Sou o Ciclista Fiquem os colegas Eu não aprendo isso Você não aprende a escritura Você aprende a escritura Mas não é? Você nunca achou Isso é banca Você vê que é banca Há um código Mas não é? Não é? Não. Você não pode me fazer isso. Agora, eu vou te dizer que você está aqui. Não, não é isso. Você está comendo a minha mãe. 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 Ei, né? Ei, não é que você está aqui. Ei, não vou me ajudar. Olha só, não é? O que você está aqui, não é? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, estamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá! Onde vem? Ela... Não, não, não... Ai, ai, ai! Você vai com isso. Você pode ter que ver. Você pode ter uma ideia. Você pode ter a ideia de se a você Se você pode terット para a sua mãe Muitas suas mãos Muitas suas mãos nos relações Muitas suas mãos... Não, não. Você também não gostou. Para que você houvesse um homem. É importante a sua vida. Mas vamos fazer suas vidas imbalagens. Você tem que fazer suas vidas. Você tem que fazer suas vidas. Você tem que fazer suas vidas, e você tem que ser uma vidas. Você tem que ter uma vidas! Não, para você ter designado por um pouco. Será que você tem que fazer suas vidas. Porque não é isso mesmo? Você tem que ter um programa. Até que a gente conseguir acessar os convenções Os Lenin queazioni brasile秋ane Ambos não conseguiram nascutar Porque a gente entendeu Que é isso se transforme Vamos lá Vamos lá Você ganou o governo Não há nada com a governança. Você não quer fazer as governas? Nós que somos governos também. Seu que você é a governanza de cagreta, todo o que nós vamos conseguir. A China ainda vem da palavra. Não há nada. Vamos lá, vamos lá. Fui, vamos lá. Conte-se a doença. Nos olhos estão aqui. Vamos lá? Vamos lá. No, não... Esse é o que você gosta... Nente, eu vou te dar mais é isso... Não acredito que eu não estou a uma vez eleigh de ouvir... Você não está no cabra... E quem está aqui? Você está chegando... Você não pode fazer aonde assim... Você tem que te ver... Você não pode fazer isso... Ah, você não pode fazer isso... Não pode fazer isso... Não pode fazer isso... Você precisa fazer isso... Você pode ouvir do M崎. Isso é fordito e ser você tu quiser. Olha quem me mandou. Não se preocupe. Você não pode ouvir todo mundo. Estamos ficando rough, •eis no funcionário •móxico O que você não acha dormir? Mais isso não deixa isso. Você não sabe direito? Você não sabe direito? O que ela vai fazer uma ribeira, não tem porcar. schön! é um herói que o povo também viveu nessa tropa era trabalha já que tem uma grande raça o povo disse que a gente já pensava que p Bush e a gente não fromia traz adjustable porque eles são adultos Se mexer ao кровi? Én ok... Vamos pegar uma filha aqui! Mais acho que ela mas linda redor dachinária e sencille. Eu nãoаю... Eu nãoo, a gente não vê nada. Meus, a gente, nos meus amigos! Vagre nosso tempo! Não, meu amor, não! Amém? Não é? Não, agora eu vou falar isso que eu fico. Eu vou falar assim que eu não tenho nada, não tenho nada. Quem tem passos para esse tipo? Ele escreveu uma coisa toda, eu não tenho nada. Essa é uma graça bancada. Olha para entrare. Não, muda-couda-could. Maravilha, vota em irmã? Alma,ulas Cavana,utem. Arcul��hi nós, Mennexida, Não tem nada. Não tem nada. Isso não está. Você não tem nada. Você não tem nada? Isso não tem nada. Isso não tem nada. A vida da vida é maravilhoso eesselte. Ele tem uma criança que não conhece. Quando você orteve, o homem não deixa que seca a vida. O homem não tem um progério. O homem deve ser loucas flores. O homem deve ser vermelhos. O homem deve ser O homem deve ser um homem. Ele deve ser um homem. Você está fazendo isso? Eu vou falar, eu vou falar do meu pai. Eu vou falar o meu pai. Eu vou falar sobre o meu pai. Como você está fazendo isso? Eu não tenho nada. Ei, ele não tem nada. Vamos ver que o pai não tem nada. Eu não tenho nada. Ele não tem nada. Não tem nada. É o que você quer fazer com a gente. E aí está tudo bem? Não, mas. você quer ver com a gente. Está tudo bem? Você quer saber, pode é ficar melhor. Não é bem, mas isso é吧. Você pode ver também. É isso aí? Enquanto nós estamos tensionados. E nós estamos comemos aqui. Para isso nós estamos comemos. Então nós vamos com a gente aqui. Está tudo bem? O que é isso? Olha sua esposa, vai velhar? Vitor não é? Vitor não vou tirar de uma frase. Vitor não tiver tudo. Vitor não deve mais. O que quer dizer... Não tem nenhuma... Não está isso aqui... Porque você tem uma mulher que não quer ela? Não tem nada. Não tem uma mulher, porque você quer não. Porque você não consegue, é isso mesmo? Eu quero evitar que você se passe que você passe, você vai vestir. Você não consegue me sentir com isso... Você consegue se manter, você pode sentar que você está vencendo e eu não sei se matar... Não sei se ela não 뭔, mas não sei se você passar. Você consegue se amar com ele mesmo, você consegue se amar, você está se amar. Você vai falar comigo igual que você morreu. Você não tem que ser amor de Deus. Você faz isso mesmo. Você deve ir para fazer isso. Você pode me ajudar a fazer isso. Meu Deus, ele é um filho. Ele é um filho. Ele é muito mais homem. Você é um filho. Você pode fazer isso? Meu Deus. Você tem um filho aqui. E meu filho, meu filho, você vai te dar uma dor? 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 Eu não sei se não, mas não. Não posso falar com isso. Vamos lá! Vamos, nós não vamos ter a coragem de ter. Não há mais nada. Não é o que você fica? Você fica com essa coragem. Você pode viver com uma bancada. Não se torna. Nós vamos começar com uma bancada. Não devemos ter. Não, mas não pode fazer. Foi assim que seus filhos estão acabando. Você pode ser recoperas para whatever example que se disse. Não, não aconam que você não vai ficar. Quando alguém te perde, mas o que mais aqui estão. Aqui é o olhar para sempre os filhos. A grande entretenção do fuego é o que fazemos isso. Não há uma corraga. Não há uma corraga lá do que você fez tese que atingir. Ao mesmo tempo que você deixa sofrer, mas tudo é feito ou se perdi. Ae.. eu não sei. Não sei mesmo que hagan suppos mais não seja isso. Eu lembro desse. Ele não vive. Não está nem acontecendo. Ele não vive assim. Ele não vive. Ele não vive. Ele não vive em casa. Ele está nos demanhar? Eu a vizinha, está aqui! Buzai, você não pode fazer isso. O que você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Ela faz isso. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Corre, mano. Ele está fora. Ele está fora. Ele está fora. Não está fora. Você vai, você vai. Eu vou ficar fora. Aplausos Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que lhe protege e o helplessness? Eu não sei. Eu não sei. Eu estou animando a gente lá e vim para verre a carteira. Por isso você não acredita a gente? Para ver, não faz isso. Porque não existe um problema. Por isso tudo isso deixa ver. É sempre o problema disso. Nós não sempre desigamos a nós. Mas percebeu tudo isso? O que isso significa? E um tempo que você escreveu no meu programa. No meu sistema foi no meu programa. Isso aqui? No meu sistema foi no meu programa. Eu me acabei de fazer minhas mãos, eu vou fazer minhas mãos. Eu vou fazer minhas mãos. Quando você escreveu na minha casa. Quando você escreveu na minha casa, Às vezes você pode nosface. Quando você faz minhas mãos, a gente não se sabe. Eles ficam chegando, por isso tudo. Eles sejam esforçados. E o povo foi que o povo está vivendo e não ficou bem. , por isso tudo isso... Porque o povo não fez isso. A garanga não fez isso. Com o povo que tem, o povo não tem... Porque o povo nunca tem, o povo não tem, acho que a gente tem que ir a fazer... Muzé, é que tem uma mulher tão forte. Vamos lá no chão, mas você tem que tornar a fia de lice. Se torna a fia de lice. É delicioso! É delicioso! É delicioso! É delicioso! É delicioso! Por favor, tu Directe ? Você vai partir de lá. Mas eu vou partir de lá. Eu não posso te dizer . Mas as informado do mundo, é uma coisa corretação e me costumou. E se tortuam lá e me deixando. Me deixando de seagreira, quando eles me falarem. Você vai ficar no presente. Você não vai tirar isso. Você vai virada? Gana-gana guarda? Eu acho que não, não é? Fim, não é! Tá, eu não pergunto! Não pergunto! Não pergunto! Não pergunto! Não pergunto! Não pergunto! Não pergunto, não pergunto! E aí! Não pergunto! Aaaaaaaaaaaaaaah!